Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Seja bem-vindo a mais um vídeo direto da redação da Agência Transporta Brasil. Todas as semanas a gente traz a atualização das principais notícias que movem o Brasil e o mundo. E hoje o assunto é a rede da Iveco, a rede de concessionários dessa marca tão importante para o transporte brasileiro. Está expandindo e olha só, eles trouxeram com exclusividade para a gente aqui da Agência Transporta Brasil algumas novidades. Vamos ouvir o Marcelo Assis, que é responsável pela rede Iveco no Brasil e na América Latina, para saber que novidades são essas. Oi, Léo. É um prazer estar aqui com você de novo, falando um pouquinho mais da expansão da rede Iveco pelo Brasil. Eu queria comentar essas duas últimas nomeações que nós fizemos da Max em Lusiana, no Goiás. É uma região muito importante, com grande tráfego de caminhões. E a gente está cada vez mais próximo dos nossos clientes, conforme a gente já conversou anteriormente. Também tivemos a nomeação da Matana, lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, uma outra região importantíssima, com grandes empresas. E dessas duas nomeações, vem agregar ainda mais a nossa capilaridade. Lembrando que nesse plano de reestruturação nosso da rede, só esse ano de 2020, já são cinco nomeações. Nós também tivemos a nomeação da Audax, que é um grupo ex-Ford, que entrou na região de Arapiraca, lá no Alagoas. Nós tivemos a Covese, que é um grupo novo também, chegou agora com uma instalação fantástica, lá em Rio Verde, em Goiás. E tivemos a Duvel, um outro grupo vindo da Ford também, que foi nomeado em São Luís do Maranhão. Então, nesses praticamente cinco meses do ano, a gente está começando junho agora, a gente já teve praticamente uma nomeação de uma concessionária Iveco por mês. Mas a gente não para por aí, nós temos sete outras nomeações em andamento, muitas delas vão ocorrer ainda nesse primeiro semestre, pode acreditar. E eu queria passar um pouco de cada uma delas com você. A gente vai seguir com a expansão da Matana, como eu falei, ela foi agora para São Leopoldo, e ela vai entregar uma instalação para a gente novinha agora, em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Isso deve acontecer agora em junho. A mesma coisa está ocorrendo com o grupo Covese, que nós vamos nomeá-los agora, no primeiro semestre ainda, em Goiás. E vamos seguir com uma expansão do grupo para o estado do Tocantins. Então, eles estarão presentes tanto em Araguaína, quanto em Gurupi, reforçando ainda mais essa rota importantíssima para o norte do país. Além dessas daí, a gente vai ter a expansão da Aldax, que está indo agora para Maceió, na capital do Alagoas. E depois, na sequência, a gente está seguindo com eles para João Pessoa. Eles também vão atender o estado da Paraíba. E para finalizar, nós temos a expansão da Max, que está indo para Anápolis também, até o final do ano. Então, ao todo, serão 12 nomeações esse ano. Isso a gente já tem aqui na agulha para soltar para vocês. Mas eu posso adiantar que tem muito mais coisas vindo. E a gente vai informando vocês aí, à medida do possível. E muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar aquele joinha, que ajuda muito. E se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui na TV Transporta Brasil, se inscreve aqui e ativa o sininho para você receber todas as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui, direto à redação da Agência Transporta Brasil. Valeu demais e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri